Vamos ver como representamos um ponto quando temos uma função que depende das variáveis x e y. E um ponto do gráfico desta função é um ponto que tem uma coordenada x, uma coordenada y e outra coordenada z. De uma maneira análoga ao caso em que temos uma função que depende só da variável x e um ponto do gráfico desta função é um ponto que tem uma coordenada x e uma coordenada y. Neste caso, quando fazemos representações de funções que dependem de uma variável só e usamos o plano, dizemos que o gráfico é uma curva no plano. Aqui o que se vai passar é que as representações gráficas de funções das variáveis x e y são superfícies no espaço. E portanto nós simulamos que temos profundidade usando três eixos, um eixo para o z, outro para o y e outro para a coordenada x. Devemos olhar para este canto como se fosse o canto de uma sala em que temos aqui o chão, que é o nosso plano x, y, em que tens aqui uma parede que é o nosso plano z, y, ou y, z. Portanto, nós olhamos para este referencial como se pudéssemos ver apenas este canto e tudo o que esteja para lá desta parede ou para lá desta ou abaixo deste chão não é visível aos nossos olhos e portanto numa representação gráfica aparece a tracejada. Então, aqui temos os valores negativos de x, digamos o semieixo negativo dos x, aqui temos a origem do nosso referencial que é o ponto onde x, y e z são os três zero, tal como aqui temos a origem que é o ponto em que x e y são os dois zero. Aqui temos o semieixo negativo dos z, tal como aqui temos o semieixo negativo dos z. Então, por exemplo, se tivermos uma função da variável x e supusermos que quando o x vale 1, feitos os cálculos, o y também vale 1, e portanto o ponto de coordenada x, 1, y não pertence ao gráfico da função f. A maneira de nós marcarmos esse ponto é, marcamos o valor da coordenada x no eixo dos x e marcamos o valor da coordenada y no eixo dos y. Depois, pelo ponto da coordenada y, traçamos uma linha paralela ao eixo dos x e depois, da mesma maneira, pelo ponto do eixo dos x, com coordenada 1, traçamos uma linha reta paralela ao eixo dos y e o ponto de encontro das duas linhas é o ponto do plano de coordenadas 1, 1. Fazendo uma analogia com esta representação, passamos agora ao caso de uma função de x e y. Supondo que quando o x é 1 e o y é 1, substituídos aqui e feitas as contas, o valor que obtemos é também 1, e portanto o ponto de coordenadas x, 1, y, 1 e z, 1 pertence ao gráfico da função f, tratamos agora de ver como é que marcamos esse ponto num referencial x, y, z. Então, começamos por marcar, por exemplo, as coordenadas x e y nos respectivos eixos. Então, no eixo dos x marcamos 1, que é este ponto, no eixo dos y marcamos 1 também, que é este ponto. E agora, encontramos, tal como fizemos por este caso, pelo ponto do eixo dos y marcado, então, traçamos uma linha paralela ao eixo dos x, paralela a este eixo, tal como fizemos aqui, uma linha paralela ao eixo dos x. Aqui, pelo ponto marcado no eixo dos x, traçamos uma linha paralela ao eixo dos y, tal como fizemos aqui para este caso. E depois, uma vez encontrado este ponto, que é o ponto correspondente a x, 1, y, 1, nós marcamos aqui um segmento de medida 1, que é o valor que o z tem, aqui mais 1. E este ponto é o ponto com coordenadas x, 1, y, z, 1. Podes observar ainda que, no caso de uma representação no plano, o ponto marcado situa-se no vértice de um quadrado, definido pelo eixo, que tem um lado no eixo dos y, outro lado no eixo dos x, e os outros dois lados nestes segmentos. Quando passamos para esta representação, num sistema de eixos x, y, z, o ponto que obtemos aqui é um ponto que é o vértice de um paralelopípedo, de uma caixa. Eu vou apagar aqui este segmento. Ok. E podes ver que, uma vez traçados estes três segmentos, é fácil, prolongando, repara que cada um destes segmentos é paralelo a algum dos eixos, estes dois são paralelos ao eixo dos x, estes são paralelos ao eixo dos z, todos os que são verticais são paralelos ao eixo dos z, e estes são paralelos ao eixo dos y. E, portanto, isto dá, convém, enfim, embora seja óbvio, convém não esquecer que isto é uma simulação, é uma ilusão em 2D criada para nos dar exatamente isso, uma ilusão de que temos aqui uma imagem, ou uma figura em 3D com profundidade.